Uma pessoa é do nicho de concurso público, e ele trabalha com uma matéria específica, Direito Constitucional, e aí ele fala, cara, porra, eu vendia por 800 reais meu curso, vendia bem e tal, aí, pô, outros grandes players, como o Estratégia e o GranCurso, não sei o que, começaram a vender pacotões com 30 matérias a, sei lá, 2 mil reais por ano e tal, e eu, pô, tô sentindo que o meu preço ficou caro, cara, e ele tá pensando em diminuir pela metade o preço dele, tá meio sem ter um comparativo com o que tá acontecendo no mercado, que ele tá se sentindo sozinho, enquanto o outro chega com um pacote de 30 matérias, assim. Total. Ó, aí a gente entra, lembra do fundamento antes? O fundamento que eu falei antes, do título de dívida, passo número 1, se existe um cara que tá vendendo um curso, qual que é a matéria? É, a dele é Direito Constitucional. Se existe um cara que tá vendendo uma matéria de Direito Constitucional, e a matéria dele é comparável com aquilo que ele tá ensinando, isso é, o método dele não é tão superior, é, é, comparavelmente, é 10% melhor, 20% melhor, ele vai, ele vai ter que se sucumbir às regras do mercado, oferta e demanda, é a síndrome de apartamento. O apartamento tá aqui, tá todo mundo vendendo a 1 milhão de reais, mas vamos supor que tem 10 carinhas que não se importam de vender por 500 mil. Sei lá, botou a 1 milhão faz muito tempo, não tava vendendo, chega na hora que a gente tem que vender pelo preço que é mesmo. Quando eles começarem a vender por 500 mil, vai influenciar o preço do seu apartamento. Se o seu apartamento é similar, no caso de apartamento sempre é, né, não é sempre igual. Um tá mais reformadinho, o outro tá não. Mas é o seguinte, talvez não influencie tanto o preço da cobertura. Se tiver só uma cobertura lá, talvez o preço da cobertura seja menos influenciado. Por isso que, por quê? Porque a cobertura não está sendo várias coberturas baixando o preço. E às vezes até acontece o contrário. O preço do apartamento no prédio baixa, o preço da cobertura sobe. Por quê? Por a lei de mercado. Então a pergunta que ele tem que se fazer é, será que eu estou fazendo alguma coisa comparável? Se eu tô fazendo alguma coisa comparável, eu vou ter que me sucumbir às pressões do mercado de commodities. A não ser que aí a gente vai entrar muito a fundo, tem que justificar alguma coisa no método dele que é incomparável. Pra justificar essa parada. Por exemplo, não é, cara? Por exemplo. Talvez. Pode ser no resultado. O outro cara pode aproveitar. Eu não tenho... Me falta tecnicalidade de entender o mercado de concurso, que é o mercado que eu não atuo, pra entender o que não é comparável. Às vezes a forma de ensino. Às vezes a forma de ensino. O que quer que seja, ele tem que fazer. E quando, por exemplo, eu não sei quantos meus concorrentes... Eu nem me importo. Porque o que eu faço não é... Hoje não é comparável. Na minha perspectiva. Não quer dizer que eu tenha verdade. Isso me dá liberdade pra precificar de acordo com o que é importante pra mim. Então eu levo em conta o comprometimento. Eu levo em conta a minha esteira de produtos depois. Levo em conta quantas pessoas eu quero que passe por essa esteira. E por aí vai. Eu tô simplesmente livre. Mas pode ser um dia que isso não aconteça mais. E aí eu vou buscar uma singularidade. Isso é, modificar o meu produto. Subnichar pra que ele seja incomparável. Ou eu vou ceder as pressões... As pressão. Eu vou ceder a pressão do mercado normal. Pra... E baixar meu preço. A gente tem que entender uma coisa. A gente não tá aqui, nesse mundo, pra lutar contra ondas. Eu surfei um tempo. Então a gente não... Não tem como a gente modificar as ondas. A gente só surfa as ondas. Você surfa a onda. Se tiver uma onda assim, você surfa assim. Se tiver uma onda assado, você surfa assado. Então ele tem que entender. Mas ele pode modificar a prancha dele. Música 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 Obrigado.